Fala galera, saudações tricolores! Eu sou o Célio Rolim e você, torcedor tricolor, você está no Salto Leão. Aqui, todo dia temos notícias sobre o Fortaleza Esporte Clube. Nesse vídeo, falo sobre a transmissão da partida entre Deportivo Maldonado e Fortaleza Esporte Clube. Transmissão confirmada! Antes, eu lembro que o Salto Leão tem o patrocínio da Clinitran. Lá, você faz todos os exames para renovar ou tirar a sua carteira de motorista. Carteira de motorista está pertinho de vencer? Então, agende agora mesmo pelo Clinizap o seu atendimento. 9-8203-6836. 9-8203-6836. Na Clinitran, é rápido de verdade, viu, torcedor? Mas, a transmissão da partida de hoje entre Maldonado e Fortaleza foi confirmada pela Comebol. E, lamentavelmente, como a gente já havia antecipado aqui no Salto Leão, não vai passar na TV aberta não, tá bom, torcedor tricolor? Na realidade, o jogo de hoje tem transmissão exclusiva pela Paramount+. É uma empresa de transmissão via streaming pela internet. Quem quiser pode contratar um pacote que tem o custo de R$19,90 por mês. A contratação do Paramount+, não tem fidelidade. Ou seja, você pode cancelar quando quiser. Eu só quero saber onde é que a gente vai parar de tanto pagar streaming, viu? Porque é um streaming para o Campeonato Cearense, é outro para a Copa do Nordeste, Agora, esse para a Libertadores da América, mas, enfim, é o mundo em que vivemos. O jogo de hoje acontece às 9 horas da noite em Punta del Leste, no Uruguai. O Fortaleza vai para a sua segunda participação na Copa Libertadores da América. Que orgulho, hein, tricolor de aço! Enquanto o adversário é estreante na competição. É recém-chegado na elite do futebol uruguaio. O Maldonado faz boa campanha até aqui no Campeonato Local e disputou até aqui metade das partidas que o Fortaleza Esporte Clube disputou na temporada. Tem um desfalque por suspensão. Já o Fortaleza Esporte Clube está classificado no Campeonato Cearense, é líder da Copa do Nordeste e tem cinco desfalques. Pikachu e Brits, Pedro Rocha, Crispim e Moisés. Eu sigo por aqui, torcedor tricolor, acompanhando de perto tudo sobre o Fortaleza Esporte Clube e a sua estreia na Copa Libertadores da América. Claro, para você não perder nada sobre o tricolor de aço, se inscreve aqui no Salta o Leão. Dá essa força para a gente. Deixa teu like no vídeo. Forte abraço, galera! Saudações, tricolores! E solta o leão! Saudações, tricolores! Saudações, tricolores! Saudações, tricolores!